Salve galerinha do canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das séries que está repercutindo muito pelo Brasil Pelo mundo todo, então vamos dizer isso Isso mesmo, eu vou falar sobre Stranger Things Claro né, vamos falar E um aviso antes Se você ainda não assistiu a série e deseja assistir Ou se você ainda não terminou todas as temporadas Esse vídeo tem spoiler Então primeiro assiste todas as temporadas E vem aqui ver esse vídeo comigo Um beijo E não se esqueça de compartilhar E deixar o like E se você já é inscrito no canal Beleza, então bora pro vídeo Stranger Things é uma série de televisão americana De ficção científica e terror Dirigida e escrita pelos irmãos Matt e Rose Duffy Isso mesmo gente Os criadores claro tiveram uma brilhante ideia De fazer essa série super legal que fizemos A série estreou na Netflix em 15 de julho de 2016 Isso mesmo gente E se passa numa cidadezinha chamada Hawkins E como se passa em 1980 Claro que é na década de 80 Então se passa meio que na... Como eu posso dizer? Na guerra fria Isso mesmo Entre os Estados Unidos e a Rússia Como vocês podem ver Aí você já podia falar Nossa, nessa cidadezinha não deve acontecer nada Eu sou uma cidadezinha normal Nada de estranho ia acontecer Entendeu? Estranho, estranho Não Só que não gente Nessa cidadezinha se fazia experimentos Vamos dizer assim Pra combater na guerra fria Contra os russos Então ele fazia experimentos em pessoas Em crianças Em várias coisas desse tipo Pra combater contra a Rússia Como eu falei agora Como eles faziam esses experimentos Vamos dizer assim Eles meio que faziam As crianças terem meio que super poderes Sabe? Então eles tinham Alguns tinham poder de fogo Outros tinham telecinese Então até que um dia Um desses experimentos Vamos dizer assim Eles foram Eles foram Vigiar os russos Vamos dizer Como eu disse assim Foram espiar eles Pelo um dos super poderes De um desses experimentos Então ele Entrou meio que Num outro universo Paralelo Digamos assim E viu Uma coisa Um bicho Que não é da nossa dimensão Eu não Eu não sei Era como Se ele não tivesse Não tivesse rosto O experimento ficou Tão assustado Que Que falou para o cientista Marty Brenner Doutor Marty Brenner Então Meio que Ela falou isso pra ele Ele ficou Meio intrigado Pra saber O que que era aquilo E mandou ela O experimento Claro De volta pra lá Ela Mesmo O experimento Super assustado E o experimento Claro Podemos dizer Que é A11 Como vimos na série Claro Isso que acontece Na primeira temporada No caso Então Claro gente Que tinha que ser A11 O experimento O A11 Ficou tão assustado Que meio que Abriu um portal No laboratório E eu não posso Falar mais nada Porque Não posso falar Mas se eu Vou ter que falar O vídeo vai ficar Enorme E É isso Não vai ficar Tipo Muito enorme E se eu Posso fazer Até um vídeo Falando de Cada temporada E tal E aí Que a cidade Fica Aí que a série Pega o jeito Gente Isso mesmo Começam a aparecer Codes e tal Então Claro que a gente Tinha que fazer Uma segunda temporada Essa segunda temporada Eu simplesmente gostei Muito Essa segunda temporada Ele estreou Em 27 de outubro De 2017 Um ano depois Que estreou A segunda temporada E essa temporada Se passa No Halloween Na série Claro E tipo Eu gostei Muito Se passa No Halloween Tanto que Os quatro Se vestem De caça-fantasma Will Mike Lucas E Justin Tipo Pirei Essa segunda temporada Teve Muito Foi Muito legal Como eu falei E ela Parece mais O Will Que Como na primeira temporada Ele é sequestrado Pelo Demoborg Vai pro mundo divertido Que é Super legal A gente vê Mais o Will E vemos também O Devorador de Mentes Que aparece Na segunda temporada Um bicho Super Doido Que Vemos muito Ele E vemos também Quatro novos Personagens Dessa terceira temporada Que são Dois são principais E o outro Só aparece mesmo Na segunda temporada Que são A Max E o Billy Que eles são A Max Seu Dizendo Uma fofura Aquela de skate E tal O Billy Que é irmão Da Max Meio irmão Vamos dizer assim Também temos A Terry Wives Que é a Mãe Da Onze Da Eleven Ela aparece Sim Na segunda temporada E temos O experimento Oito Gente Isso mesmo Tem mais experimentos Tanto que A Onze É o experimento Onze Então tem Antes dela Tem O que? Onze Experimentos Não Tem Dez Experimentos Aqui Nessa segunda temporada Também Vemos O mais O de Steve Que É muito engraçado Steve Pelo amor de Deus Tanto que Na primeira temporada Primeira Mas agora Nessa segunda temporada Ele meio que Se juntou Com o diante E ficou Tipo Super engraçado E tal E vemos Também A Eleven Com O Hopi Eles são muito Junts Tipo Parece que eles Era pra ser Filha e pai Porque eles eram Muito fofinhos E claro Mais uma vez Os irmãos Da Eleven Tiveram que acertar Essa De novo Na segunda temporada Então Eles tiveram que fazer Uma Terceira temporada A terceira temporada Simplesmente Eu amei De poxão Sério Eu gostei Eu gostei Dessa terceira temporada Tipo Eles meio que Não mostraram Muito O devorador de mentes Mas sim O monstro Que o devorador de mentes Fez Pra matar A Eleven Pra eles poderem Pulsar pra esse mundo Sim É bem louco Também Tivemos Os russos Que conseguiram Não sei como eles descobriram Acho que isso vai aparecer Na quarta temporada Que tiveram Vimos também Os russos Meio que Fizeram Um outro portal Na rússia Eu amei A dupla Que eles fizeram Com a Max A Eleven A Max Tipo Eu nunca queria esperar isso Na terceira temporada Sério Papá Gente Eu amei Aquele quarteto Que fizeram A Erika O Jost O Steve E a Robbie A Robbie A nova personagem Na terceira temporada Que eu simplesmente Gostei muito dela Ela era muito engraçada Que eu gostei muito E a Erika Também Já aparecia Já eram Umas aparições Bem pequenininhas Ela apareceu Como irmã Do Lucas Na primeira Mas na segunda Só que Na terceira Ela teve um destaque Super legal Nesse quarteto Super engraçado Que eu gostei muito Temos também Que eu gostei Que eu amei De paixão também Foi o Russo Que a Joyce E o Hopper Capturaram O Hopper E que eles capturaram O Alexei O Russo Super engraçado E super legal Ao mesmo tempo Pena que infelizmente Ele teve que morrer Gente Pelo amor de Deus Por que ele teve que morrer Vemos também O outro personagem Que morreu O Billy Por que o Billy Tinha que morrer Sério Uma morte trágica Mas também Tipo Eu gostei muito Dessa Cena Também vemos O que O Hopper Escrevendo a carta Para Mike E para Levis Só que Quem lê mesmo É a Eleven Na cena final Que os Bayers Vão embora De Hulk A gente vai embora Que tipo Eu chorei Tanto 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 Eu gostei Muito Dessa cena Também A terceira temporada Estreou Em 4 de julho De 2019 Mais um ano Depois Mais um ano Mas sim Tanto que Na série Aparece mesmo Eles comemorando O dia da independência Que nos Estados Unidos Comemoram 4 de julho O dia da independência Nos Estados Unidos Na série Eles comemoram A gente vê Eles comemorando Também Como eu não falo Daquela cena Que o Billy Claro gente O Billy É possuído Possuído É possuído Vamos falar possuído Pelo Debrada de mente Gente Para ele ser Um novo espião Um novo hospedeiro Vamos falar também Ele vai ser Um novo hospedeiro Gente Tipo Como assim Que cena foi A mesma cena Também Eu gostei muito Da Segunda temporada Que foi quando O Will também Meu parecido Mas O Will também Foi possuído Foi o novo hospedeiro Debrada de mente Mas estamos falando Da terceira temporada Que tipo Eu achei Super estranho Gente Aquele lá Um monte de gente O Debrada de mente Possuído O Billy É muito Estranho Também Como não falar Daquela Cena Que a Eleven E o Billy Estou brigando Na salva Gente E o final Que todo mundo Achava que A namorada Do George Era mentira Mas na verdade Não era A Suze Era de verdade Gente Isso É muito engraçado Sério Que ela canta Neverland Story Gente Tanto que É referência De um filme História Eu assisti Ele é super legal Eu assisti Antes de ver Essa série Claro Mas eu gostei Super dessa Recomendo muito Vocês assistirem Esse filme Era meio que Da época Dos anos 80 Então foi Uma referência Então Neverland Story Neverland Story Neverland Story Nem americano Mesmo que é o Hopper Ou será que é outro americano Gente Vamos ver Quarta temporada Que estou doida Pra ver Na minha opinião Eu acho que é o Dr. Brenner Que é o americano Que está preso na russa Vocês iam falar Mas por que? Bom Não tenho provas disso Isso é só apenas Uma teorinha minha na cabeça Que tipo Não Ele não apareceu morto Lá Sei lá Pelo demogogo Não apareceu sangue Não apareceu corpo Não apareceu nada Na primeira temporada Quando ele morre Então Eu acho que Possivelmente Pode ser ele Na quarta temporada Que é o americano Eu não sei Tanto que Apareceu Claro Todo mundo sabe Gente Que o Hopper Não morreu Claro que não Mas eu chorei Mesmo eu sabendo Que ele não tinha morrido Eu chorei Na cena que ele morreu Todo mundo sabe Claro que o Hopper Não morreu Ele está vivo Na Rússia Preso com os outros Russos Que está Nem Na minha opinião Eu acho que o americano É o Dr. Brenner Só vendo isso Na quarta temporada De Stranger Things Que eu estou Simplesmente Querendo ver Muito 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 Agora vamos ver Esperar O jeito é esperar Um beijo Espero que tenham gostado Do vídeo Deixe o like Gente E se inscreva Se você não é inscrito Compartilha Para os outros Que também gostam De Stranger Things Ok Beijo